Estou muito feliz com os recadinhos que estão chegando aqui no chat do nosso programa no YouTube. Mas agora eu não vou poder ler não, sabe por quê? Eu quero mostrar para vocês, depois eu leio, mas eu quero mostrar para vocês as pessoas que já estão mandando fotos, mandando esses recadinhos de amor, hoje pelo programa mulher.com. E a gente vai ver agora mais uma foto e mais um casal aí, lembrando dessa data. Vera Alves, quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, olha aí, gente, que coisa linda. Luana e Rogério que mandou aí através da Vera Alves. Então, legal Luana, valeu. Alice Martins, ela é de... Ah, não apareceu a cidade, mas o amor da vida dela é o Toninho, Alice e Toninho. Ai, que recadinho chique, gente, que lindo. O Gildo, o Gildo e minha... Gente, eles são meus compadres, eu batizei a Erika, minha eterna namorada, valeu. Olha, Gildo, parabéns, viu? Parabéns, Lia. Douglas Martins, olha só, feliz dia dos namorados. Oito anos sendo feliz ao seu lado. Ah, gente, é o amor, fala a verdade, que coisa mais linda. Ah, o Luana e a Mel, feliz dia dos namorados. Uhul, gostei, gostei. Crê no Senhor, nove anos. A Maurina e o Divaldo, nove anos juntos. Parabéns, parabéns, parabéns. Horácio e a Barra, olha só, Horácio e a Brasília. A letra tá pequenininha. Eu e minha namorada, olha só, a esposa, né? A Brasília, mas nós carinhosamente, nós a chamamos de bar. E ele também, né? Principalmente. A Verônica colocou aqui, obrigada por dividir a vida comigo. Luiz, amo você. Gente, que coisa mais linda, olha isso. A Silvana colocou feliz dia dos namorados pra nós. Ela mandou esse recado pro Luiz. Dê atenção, Luiz, olha aí. A Gabriele mandou feliz dia dos namorados para o Leonardo. Amei, amei. A Cláudia Miranda mandou para o Osmar. Gostei, Claudinha. Olha que foto linda. É na descontração. Oh, delícia. O Tiago mandou. Cada desafio é mais fácil de enfrentar quando estou com você. Ele mandou esse recado pra Bárbara. Gente do céu, o Tiago tá lindão ali. A Milton mandou pra Dulcinea, com as graças de Deus, 12 anos juntos. Parabéns, Hamilton. Gente, como é gostoso ver esses recadinhos. Mas tudo isso, tudo isso só começou por quê? Um dia eles se encontraram, a química de Deus uniu através do olhar desses dois e eles começaram a namorar. E é esse o tema do nosso bate-papo. Porque eu tô aqui ao lado da Rita e ela que tem feito um trabalho magnífico de catequese. A gente já conversou um pouquinho, né, Rita? E ensinar a ajudar, orientar os pais a namorarem para terem depois um bom casamento no sacramento do matrimônio é bom demais. Seja muito bem-vinda ao programa Mulher.com. Muito obrigada, Rita. É um prazer estar aqui. É um prazer mesmo ensinar, levar a sua experiência, mostrar como é bom caminhar juntos com o amor de Deus, né, dentro do casal. Desde o namoro, desde o conhecimento, é sempre muito bom. Principalmente pra que tenha um matrimônio muito feliz. E o namoro é um tempo pras pessoas se conhecerem. Sim. É necessário esse tempo do namoro pra se conhecer? Com certeza. É aí que começa tudo. Porque se você não conhece a pessoa, você casa com ela e vai ter surpresas que talvez sejam desagradáveis. E de repente você tá fazendo uma escolha sem conhecimento. Então é muito importante esse tempo do namoro, é muito importante o tempo do conhecimento. Você tem que conhecer, conhecer a pessoa que você quer ficar pro resto da vida juntos. Porque é assim que nós queremos o matrimônio. É claro, nós queremos ficar. Ninguém casa pensando, ah não, eu vou separar. Não. Todo mundo pensa, ah, escolhi o amor da minha vida pro resto da minha vida. Seria essa, né? Escolhi o amor pro resto da minha vida. Sim. Mas tem pessoas que namoram por 10, 11, 12 anos. Aí falam, não, agora a gente vai casar. Porque a família começa a fazer pressão, casam juntos, é um desastre. Ou seja, não se conheceram. Não se conheceram. Porque quando se conhece e você vai pro casamento, aparecem os problemas, as pessoas aprendem a lidar com eles, porque aprenderam a se conhecer. Sim. Os problemas, eles continuam, mas você tem mais maturidade e você tem já o conhecimento. Então você pode saber antecipar a resposta ou o conhecimento futuro. Eu acredito muito nisso. Você é agente da pastoral familiar. Sim. Então você lida com famílias? Sim. Como é esse trabalho de orientar para que as famílias sejam fortalecidas? A gente vê o mundo hoje banalizando a família, né? E nós da igreja tentamos valorizar a família, formar famílias mais fixadas em Deus, mais alicerçadas no amor de Deus. Como é o seu trabalho nesse formar e ajudar a formação de famílias? Acho que o mais importante é colocar para eles a presença de Deus. Uma família, ela não é constituída, ela não consegue se manter sem essa presença. Nós temos muito uma, brinco muito com uma dinâmica, que a gente é de uma montagem de um quebra-cabeça, e que a gente faz com que, na realidade, para os noivos fazerem, mas é assim, eles têm que montar um quebra-cabeça e fica sempre faltando uma peça. Então, a gente tira de propósito essa peça e fica sempre faltando isso. E aí a gente vai explicar para eles o que falta. Falta Deus, que pode ter tudo, pode ter tudo, mas se não tiver Deus, para que você ore, para que você reze, para que você peça a intercessão, para que Ele te sustente na sua união, no seu casamento, no seu lar, fica muito difícil. Então, a presença de Deus é muito importante. Lá na pastoral, a gente fala assim, que quando eles vão se casar, eles entram dois e saem três. Sim! A gente, eu ainda, eu vou um pouco mais além, eu falo assim, a gente entra um e um, porque entram separados, mas saem três. Entra um e um? Um e um, mas saem três. Depois saem três. Gostei disso. São pessoas, você entra como um indivíduo, mas você sai de lá, como uma família já. Então, quais os valores, você falou sobre Deus nesta relação, que é importante ter Deus. Se não tem Deus, como um quebra-cabeça, faltando uma peça, falta tudo nessa relação. Falta tudo. Mas quais são os valores principais que são passados para esse casal, para eles levarem a vida juntos? Olha, ele precisa, assim, do conhecimento. A gente, quando chega junto com um casal, né, para um casal que vai se casar ainda, a gente vai perguntar para ele assim, será que você se conhece? Essa é a parte do conhecimento. Porque o namoro, ele faz parte do conhecimento, ele é necessário para o conhecimento. A gente tem, né, você precisa conhecer a família do outro. Você precisa conhecer o outro, o comportamento do, né, do seu namorado, do seu namorado, do seu pretendente, no momento, no local em que ele vive. De repente, ele é uma pessoa agressiva com a família, agressiva com os filhos, com os amigos, num trânsito, no local. Será que ele não vai ser agressivo com você? Então, esses detalhes, você precisa observar, então, o namoro, as atitudes dele, você tem que notar. É isso que eu quero para mim? Porque uma pessoa, depois que casa, ela não muda. Isso é verdade. Ela não muda automaticamente. Claro que Deus faz toda uma diferença na nossa vida, as pessoas, né, existem, sim, casos de pessoas que mudaram, mas isso é muito raro, e isso é depois de um longo sofrimento, de uma longa luta. Então, se você consegue conhecer antes, isso vai facilitar, isso vai fazer com que você compreenda o que a pessoa que você está adotando. Não, e os tempos modernos permitem isso, permitem que eles se conheçam. Sim. E não no passado, em que os casamentos eram arranjados, e ia conhecer a noiva na igreja, e nem o rosto dela ele via no primeiro momento, porque ela vinha com véu. Só na hora do sim que ele erguia, né, então, porque não sabia, os pais arrumavam os casamentos. Agora, nós não estamos vivendo esse tempo mais, então, é possível conhecer. É possível conhecer. Minha mãe, sabe, falava assim, veja como ela trata a mãe e o pai, veja como ele trata a mãe e o pai, porque é como exatamente vai tratar você. Com certeza, e isso é muito claro, e a gente, né, acompanha isso com casais, né, casais hoje, né, que estão tendo problemas, e exatamente, são alguns pontos, vai ver que ele era igual, ele não mudou nada, você casou com aquilo que você realmente conheceu, só que você não prestou atenção no que precisava, nos detalhes que precisava conhecer. Esse é um detalhe que tanto o namorado quanto a namorada deve prestar atenção. Sim, com certeza. Tem outras coisas que também a gente tem que, opa, peraí, deixa eu prestar atenção que isso não está legal. Olha, por exemplo, quando você, a religião, a religião é algo que interfere no casamento, você tem que estar preparada para isso. Não que não vá dar certo, existem pessoas, muitas pessoas casadas, ou hoje, que são de religiões diferentes. Porém, precisa haver um conhecimento de ambas as partes, se um vai aceitar a religião do outro, se um vai aceitar, né, como ele vive. Será que você vai acompanhar, né, aquela pessoa, se você vai deixar a liberdade de ver a sua fé? Então, isso também é uma coisa que é importante e que você tem que estar preparado. E como é gostoso quando, assim, aí a gente puxa mais para o nosso lado, como é gostoso quando a gente namora uma pessoa da mesma religião que a nossa. Porque você vai poder ir à missa junto, rezar junto, participar junto é algo diferente. Gente, isso estava na minha lista, viu, quando eu fiz a minha lista, uns quatro anos de oração, eu coloquei lá. Hoje, o Carlos também é coordenador da pastoral junto comigo, é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. A gente faz ajuda em tudo que podemos na igreja. Isso é bom, viu, gente, isso que ela falou, presta atenção porque realmente é bom demais. Mas o tema continua, gente, daqui a pouquinho, a gente só vai para o intervalo e volta para retomarmos aí mais uma parte desse tema. A gente volta já. E o nosso canal de mensagens hoje aqui está demais, está bombando, tem muita gente querendo mostrar para o seu amor que está deixando um recado para ele, para ela, aqui pelo programa mulher.com, pela TV. Olha isso, depois vocês vão poder mostrar, não se esqueçam de entrar no nosso canal no YouTube, arroba programamulher.com, pegar o link do programa e mostrar o trechinho aí, ó. Inclusive aqui, ó, está o QR Code, para você depois ir lá no canal e olhar direitinho e mostrar a mensagem para o seu amor. Fechou? Não esqueça. Vamos ver mais algumas mensagens? Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Quero ver. A Rita Tadini e o João. Olha aí, Deus abençoe. Deus abençoe. A Maria Eunice, Deus abençoe. Só não estou vendo o nome do... Vicente, Vicente. Deus abençoe. Olha lá da Paraíba. A Regiane Gondim e o Sérgio. Vamos lá, parabéns. A Selma e o Sérgio. Ah, Selma e Sérgio, SS. Deus abençoe vocês. Muito carinho, viu? A Amanda, está mandando para o José. Ah, não, não. Através da Amanda, o José e a Hilda. 43 anos e eternos namorados. Parabéns. Gustavo Costa. Feliz dia, meu amor. Que mensagem linda. Parabéns. Eu só não vi o nome dela, mas tudo bem. Márcia e o José Dantas. Namorados sempre. Vambora. A Cláudia. Não vou ler, está cumprido, mas a Cláudia está mandando para o Nelson. Deus abençoe vocês. Olha, gente, que delícia poder ver esses recadinhos todos. E nós aqui estamos falando de namoro. Justamente de namoro. E eu quero ler para vocês uma coisinha que eu não li antes, mas eu achei legal. Porque a Rita de Cássia Teixeira Moretti, que é agente da Pastoral Familiar, tenha feito essa orientação de casais, enfim, namorados, esse namoro bonito para tornar-se depois um sacramento sólido. É assim que tem que ser. Ela completa 29 anos de casado esse ano. 29 anos. E ela casou-se com o Jaime Alexandre Moretti, tem três filhos, o Lucas com 27, o Tiago com 24, a Letícia com 21. Você nasceu em São João da Boa Vista e mora em Valinhos desde 2001. Ou seja, tem história ao lado do Jaime. Com certeza, muitas histórias. E você não vai mandar um recadinho para ele? Ai, meu recado para ele é sempre, né, sempre mesmo que eu amo muito, que ele é a pessoa mais especial, a pessoa certa que eu escolhi e que eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar sempre ao lado dele e sempre você, sua eterna namorada. Ai, que lindo! Tá vendo? Ela não mandou a foto, mas ela tá aqui mandando um recadinho. E é um namoro assim que todas as pessoas querem ter. Pra que depois torne-se um casamento realmente, assim, uma união perfeita. Existe união perfeita? Talvez não, mas a gente pode tentar sempre. E você, eu falo que a gente tá conseguindo no dia a dia. Nesse conhecer, se conhecer a família, observar as reações do outro, né, nesse conhecer, enfim, tudo que nós já falamos no bloco anterior. Mas tem algo mais, assim, que seja muito importante que os casais já no namoro comecem a observar uma vez que querem ser namorados para o resto da vida? Eternamente? Projetos. Projetos? Eu acho que todos têm que conhecer, eles têm que se conhecerem quais os projetos de cada um. Por exemplo, um deles sonha em se formar, trabalhar, mas antes disso viajar o mundo. E o trabalho, se possível, cada um no seu, né, cada dia num local, cada dia em um país, cada um, né, conhecendo novos locais, novas culturas. E outros, de repente, não. Outros preferem o cantinho, o aconchego da família, quer trabalhar junto, quer trabalhar, quer viver perto. Quer comprar um sítio. Quer comprar um sítio. Ou seja, não quer sair dali por nada. Não quer sair dali por nada. E aí? Como fica? O amor é tão grande que um dos dois vai precisar abdicar do seu projeto, do seu futuro? Então isso é muito importante. São detalhes, são detalhes que fazem a diferença. Outro, o financeiro, né, o que eu quero pra mim, né, eu trabalho, aquela pessoa trabalha, meu namorado trabalha, ele gosta de trabalhar, ele tem projetos de futuro, no lado profissional. Ele quer crescer profissionalmente. Ele quer crescer profissionalmente. Ele, os dois juntos, são capazes de construir, de manter uma família financeiramente. Se não, como que vão fazer? Isso precisa ser conversado. Conversado antes. Eu preciso saber a quantidade de filhos que eu quero ter antes. Porque eu já vi casais chegarem e falarem assim, eu quero ter quatro filhos. E a noiva que vai falar assim, eu não queria ter filhos. Eu falei, como assim? Na formação, né? Na formação. Já aconteceu com a gente também lá na formação. Não é assim, o namoro é para isso. Então por isso é importante esse tempo de namoro. Porque esse tempo, ele precisa ser suficiente para que você realmente conheça e você realmente delimite quais os projetos. Pode ser que mude lá na frente. Você com mudança, você vai mudar, vai ocorrer, pode ocorrer mudanças. Mas você não pode entrar em um matrimônio já com discordâncias tão grandes. E uma coisa que eu acho importante também, que hoje a gente tem os namoros de hoje em dia são muito livres. As pessoas já vão se conhecendo sexualmente, de outras formas, que não é essa que nós colocitamos aqui. Hoje, nesta orientação, o sexo antes do casamento, muitos já vão morar juntos. Isso pode trazer algum prejuízo ou algo? O que você orienta nesse caso? O que orienta? Se você entrou nesse ritmo e é essa a sua opção, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o sexo, ele traz consequências. Ele não é pecado, mas ele traz consequências. E filhos indesejados, e não é filhos não programados. É indesejados, infelizmente. E você vai ter que assumir, e você vai machucar. É uma criança. É uma vida. É uma vida. Com um namoro, um término de namoro, já nesse nível, isso vai trazer feridas profundas. Porque você vai ter que romper algo que você já está acostumado, fisiologicamente. Gente, você vai trazer, você pode aceitar, não aceitar, rejeitar esse filho, ficar só para a mãe tomar conta. Essa mãe vai sofrer, e esse pai lá no futuro? Será que essa consciência, será que isso, na hora que você te trazer maturidade, na hora que você tiver seus filhos, como que vai ser a dor no seu coração? Então, isso traz dor, isso traz mágoa, isso machuca, isso fere. E tudo que fere o outro, ao próximo, e a você mesmo, é pecado. Então, você não pode, isso daí é ferimento. Então, o que você precisa é ter consciência do que você está assumindo. Deus te ama do mesmo jeito, da mesma forma, né? Mas você tem que ter a consciência de que consequências você vai trazer para a sua vida. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha ajudado os namorados que hoje estão conosco, porque são pequenas orientações, são pequenos detalhes de um relacionamento que a gente vai, que foi a nossa primeira conversa, a gente vai se conhecendo, e quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. Por isso, eu quero agradecer, Rita, por você estar hoje aqui. Nós conversamos com a Rita de Cássia Teixeira Moretti, que é agente da Pastoral Familiar, e hoje nos ajudou bastante. Esse bate-papo foi gostoso, e se deixar, a gente fica conversando aqui mais um tempo. Com certeza, muito mais. Mas eu espero que a gente tenha, de certa forma, ajudado quem está em casa, até para quem já está casado. Com certeza. Opa, peraí, preciso rever isso aqui, quem sabe. Preciso rever. Rita, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. E feliz dia dos namorados para você e para o Jaime. Muito obrigada. Ai, que delícia. E...